Céu com poucas nuvens, temperatura acima dos 30 graus, vegetação amarelada, grama verde só com muita água do caminhão pipa. Quem mora no centro-oeste já sabe, enfrentar o clima não é tarefa fácil. Está bem difícil para conseguir respirar, até durante o dia está bem seco, o sol também bem forte para fazer essas caminhadas. Tem ficado mais difícil do que quando estava na época de chuva. Nesta época, a umidade do ar despenca. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta amarelo de baixa umidade para boa parte do Brasil. Estão sob atenção Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Maranhão, Piauí, Pará, Rondônia, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais e Distrito Federal. Nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, a situação é ainda pior. O alerta é laranja. Até aí, nada é de anormal. A região central do Brasil está em pleno período de estiagem, o que é comum para a época. Até setembro, a umidade deve cair ainda mais, para casa dos 10%. A novidade é que pela primeira vez estamos numa pandemia e o uso de máscara é obrigatório. Ele sempre tira um pouquinho, alivia, dá uma respiradinha, toma água. Mas não tem jeito. Assim como o umidificador e o protetor solar, as máscaras são indispensáveis. O ideal é que a gente permaneça de máscara o maior tempo possível, porque hoje é um dos equipamentos de proteção individual que nós temos à nossa disposição. E aí